Um Minuto com Sérgio Machado A explosão da violência em Senador Pompeu A sociedade se tornou refém das facções que atuam em Senador Pompeu O poder bélico dos grupos criminosos parece ter deixado as autoridades locais acuadas e sem capacidade de dar uma resposta rápida e eficaz ao crime organizado A cada semana que passa, sobe ainda mais o número de vítimas da violência naquele município Nos últimos cinco dias, a Polícia Civil chegou a registrar um roubo à residência uma tentativa de assassinato e dois homicídios No derradeiro domingo, os moradores dos bairros Caracará, Conjunto da Coab e Alto do Cruzeiro Foram surpreendidos com a intensa troca de tiros entre as facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital Disputam o controle de tráfico de drogas e de armas naquela região Os áudios que circulam nas redes sociais revelam o assombro da população diante das ações dos traficantes Os moradores daquele município não arriscam nem sair de suas casas à noite com medo de se tornarem as próximas vítimas do crime organizado Para garantir o cumprimento da lei e da ordem as autoridades municipais e estaduais precisam intervir rapidamente a fim de evitar que mais pessoas engrossem as tristes estatísticas da violência no Ceará Um Minuto com Sérgio Machado Sistema Maior de Comunicação Orgulho de Ser do Ceará